que foi destaque no programa de ontem. A Secretaria Estadual de Educação anunciou que a partir de hoje vai ter segurança lá no CPDAC, no Valentina de Figueiredo. Tá lembrado dessa história? Lá no centro educacional que o bandido entrou e fez o rapa dentro da escola, 30 celulares que foram levados. Betinho Nascimento foi pra lá, que eu disse, não, vai ter segurança? Mudou alguma coisa? Cadê ele? Betinho Nascimento, ao vivo, direto do CPDAC, lá no Valentina de Figueiredo. Eu tô vendo polícia. Peraí, conta tudo, Betinho. É isso, Ana, eu tô aqui no CPDAC mais uma vez. Ontem a gente veio, conversou aqui com alguns pais, né, de estudantes que vêm aqui pra o CPDAC, né, que é o centro profissionalizante Antônio Cabral. E a gente acompanha aqui hoje toda essa situação. Polícia Militar que realiza rondas já neste local aqui, periodicamente. É um trabalho que a polícia já faz, que é padrão. Não só aqui no CPDAC, quanto também em outras escolas da Paraíba, sobretudo aqui do Quinto Batalhão, né, que é a Zona Sul de João Pessoa. Em relação à vigilância armada, que a gente falou, que a Secretaria da Educação falou que a partir de hoje iria ter, ainda não foi visualizado. Estive agora há pouco aqui na porta do CPDAC, e apenas alguém, de fato, que possivelmente trabalha aqui na escola, que está abrindo e fechando a porta, mas até o momento nenhuma vigilância, nenhuma empresa de vigilantes armados participam aqui da segurança da escola. Vou conversar com o Capitão Henrique, da Polícia Militar do Quinto Batalhão, para falar sobre esse procedimento que é padrão, né, dessas rondas, né, comandante? Aqui, por exemplo, no CPDAC, né, tem uns horários que é de chegada e saída dos alunos que a polícia fica nessa ronda, né? Muito bom dia. Bom dia, bom dia a todos. De fato, nós fazemos não somente as rondas, como os pontos base, aqui nas escolas do Todo Valentina, do Quinto Batalhão. Infelizmente, não tem como fazer, há uma demanda muito grande de escolas, não tem como estar presente em todas elas, só que no Valentina, juntando com o Paraty e do Mussumário, são mais de 14 escolas que a gente ronda diuturnamente, tentando justamente evitar essa onda de assaltos. O horário aqui, essa do CPDAC, que a gente tem, de fato, uma atenção maior, até pela proximidade aqui do Quinto Batalhão e pela movimentação, que é costumeira aqui. Então, nos horários de pico, de saída e de entrada de alunos, a gente sempre busca estar deixando uma VTR aqui presente. E assim vai continuar sendo, vamos estar exercendo esse nosso papel. Muito obrigado, Capitão, pelas informações. O Polícia Militar que está aqui presente, são duas reunições aqui neste local, que está nesse período da manhã, aqui no início da manhã, para proteger a chegada dos alunos, dos pais que vêm aqui deixar os filhos na escola. Hoje, a situação está diferente de ontem, Anny. Hoje, a porta está fechada e, como eu já disse, tem alguém aqui que está fechando, está abrindo a porta. Nesse caso, a gente vai continuar acompanhando, aguardando, de fato, essa empresa ou essa vigilância armada que foi prometida pela Secretaria de Educação da Paraíba, que até o momento, ontem à tarde, a aula foi suspensa, voltou hoje de manhã e a gente pode até observar a diferença, né? Poucos alunos em relação a ontem e hoje, poucos alunos entrando aqui na escola. Não sei se é por conta do horário, né? Possivelmente todos já estão aí dentro da escola. E repetindo, até o momento, nada de vigilância armada, a não ser o trabalho padrão que a polícia já faz. Eu volto contigo. Obrigada, Betinho. Bom, pelo menos alguma coisa parece que foi feita, né? E não por parte da polícia, que já cumpre aí esse protocolo, mas por parte da direção da escola, da própria Secretaria de Educação, um grande alerta, como até o tenente falou aí, o comandante falou. Nós temos aqui muitas escolas, então quantas escolas aí não estão também expostas, né? Por conta desse relaxamento com a segurança. O que é que uma outra pessoa que não é da escola, do ambiente escolar, vai fazer lá dentro? Tem que ter sim a vigilância, tá? E não necessariamente armada. Aí eu, particularmente, sou o contrário, é uma vigilância armada na escola. Mas precisa ter aí uma vigilância, um acompanhamento, um monitoramento de quem entra e de quem sai da escola, tá? E isso daí, claro, vai evitar que cenas como essa aconteçam. Graças a Deus, foi só celular que ele levou, mas ele tava com a arma pra cabeça de gente lá dentro. Você imagina se eu tô aqui contando o pior. Então, pelo amor de Deus, um grande alerta que serviu de exemplo pro CPDAC e para outras escolas, eu tenho certeza, vai dar aí aquela ideia pra Secretaria de Educação do Estado, né? E também pras outras escolas. Segurança é item básico pra todo mundo hoje. Na escola, em casa, no trabalho, no meio da rua. Então não dá pra vacilar, né não, gente?